Nesse processo, minha mãe dando aula e eu tendo que desenvolver, eu tava longe dos meus primos, longe de vô, longe de tia, e eu tive que desenvolver as minhas relações. Então com cinco anos eu já tava, todos os fins de semana a gente quebrava a cabeça de lagosta, tirava um troquinho, era um trampinho e tal, com seis anos aí eu comecei a trabalhar na praia com a minha mãe. E aí foi uma experiência musical absurda, né? Porque anos 90, praia, você, cara, era música, não era coisa ruim, era muita música. Sim, sim. Cara, era coisa... Sem contar as influências, né? Que você encontra com fulano de tal estado, ciclano de outro estado. Então, cara, eu trabalhava com a minha mãe, já bem novinho, vendendo cachorro-quente na praia, e a minha mãe sempre... Eu pensei que você ia falar que trabalhava tocando, cantando. Não, não, cara, eu vendia cachorro-quente na praia com a minha mãe. Cara, e minha mãe, assim, essa parada de comunicação sempre foi muito forte com ela. Pra você ter ideia, olha a comédia. E aí, tipo, a gente fazia os cachorros-quentes, chegava na praia, aquela correria, dava 11 horas. Minha mãe falava, Melk, olha só, eu vou te dar um cachorro-quente. Você vai até o final da praia e volta comendo ele. Cara, porque ela... Ah, ela ia fazendo marketing. Como é o nome da sua mãe? Eugênia. Como? Dona Eugênia. Dona Eugênia, que ligeira, mano. Meu irmão, ela podia trabalhar com marketing digital hoje em dia, que ela ia se dar super bem. Arrasta pra cima com Dona Eugênia. Cara, eu ia comendo um cachorro-quente até o final da praia e voltava comendo cachorro-quente. Todas as crianças olhavam eu comendo cachorro-quente e queriam ir atrás de mim. Aí você fazia uma vontadezinha, tipo... Que delícia. Meu irmão, cara. E assim, o contexto de praia dos anos 90 era de muita música, cara. Luiz Caldas, Alceu Valença e tudo mais. Então era muita riqueza. Não era...